o pessoal bom dia boa tarde boa noite vou dar uma dica aqui da sobre a correia troca da correia dentada do renault sandero 1.6 8 válvulas motor k7 m muitos vídeos têm muitos vídeos aí na internet mostrando como trocar como fazer a ver o ponto e então não popular tudo isso é o seguinte estava trocando essa correia e esse mesmo risco aqui ele bate aqui numa setinha lá embaixo no virebrequim também tem uma tem o tem o ponto que tem que bater com risco de baixo essa correia tem um risco em cima e tem dois riscos em cima e outro embaixo então você tem que bater nesse sinal motor aqui estava coloquei no ponto certo antes de tirar a correia equipamento ali de fazagem está instalado ali ó deixa eu pegar lá tá lá embaixo difícil aqui a iluminação tá lá ó abaixo da cebolinha ali tem uma ferramenta aqui é para travar o virabrequim uma ferramenta da raven virabrequim no ponto aqui atrás tem um no lugar do aqui no lugar do sensor de rotação aqui também vai uma ferramenta da raven que é para travar o volante do motor não se mexer nem para frente nem para trás tudo no ponto certinho eu coloquei a correia no certo com as marcas certinho e não batia ela parava aqui assim o risco parava aqui não chegava aqui que acontece de um lado ela tem quatro quarenta e seis dentes desse risco até no risco de baixo do outro lado tem 50 dentes desse risco até no risco de baixo e eu tava apanhando aqui achando que tava montando uma coisa errada que acontece quando é tem tem um lado tem o risco de baixo de cima dependendo nesse motor mesmo não sei se nos outros outro modelo é assim que tem essa configuração aqui que passa por fora a bomba d'água dentada né então que a bomba d'água lisa passa por dentro aqui o ponto zero então o que que se faz se não tá dando certo tá chegando aqui joga esse risco para baixo baixo coloca novamente que aí dá certo e eu achava que esse risco era bem no meio e não é ok fazendo isso aí fica filé dá certinho aí tentei uma vez duas aqui aí eu joguei o risco que tava em cima para baixo e deu certo devia ter um uma marcação aqui polia do virabrequim ou polia do do comando de válvulas né ok pessoal a dica é essa aí eu não vou mostrar trocando ponto nada aí que porque você tem muitos vídeos no youtube o que eu não achei no youtube foi foi essa dica e da correia beleza abraço